O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus a cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos teus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimos internautas. Então tivemos quarta-feira de cinza, com a imposição das cinzas, quarta, quinta-feira após a cinza, sexta, sábado e agora então domingo primeiro, domingo primeira semana do advento. Embora os três dias vão compor os 40 dias, o tempo quaresmal. Como disse, é um tempo completo, que são os 40 dias. Não é se joga 40 dias, ele é precioso, ele é bem cronometrado, ele é bem preparado, as leituras, a espiritualidade, ou enfim, o material rico para vivermos esses 40 dias, se é que queremos então buscar um tempo de aproximação do Senhor, um tempo de conversão. A cinza simplesmente sinalizou, lembrando que um dia tudo isso acaba, mas a característica de ser filho e filha de Deus. Aquilo que querem dizer que não tem importância, temos que estar cada vez mais convictos, desaparece tudo que está no homem, mas fica o espírito, o selo, a identidade de Deus Pai em nós. Então, portanto, algum aparente desânimo em dizer um dia acaba tudo, acaba sim. Esse é o lado externo, visível do homem, o que reveste a fragilidade humana, mas não termina, não acaba a cada um que Deus criou. Infelizmente, se não subir, desce. Então, o tempo quaresmal, cheio de superstições, no povo mais antigo lá, até inclusive, hoje teve um batizado só, quer dizer, não pode batizar na quaresma, não pode casar na quaresma, claro que pode, é o tempo especial do sacramento também, é o tempo especial de conversão, aliás, tem a confissão, então, não é o tempo que o diabo está solto e por isso os animais ficam mais ferozes, tá bom, então, essa soltura do diabo, quer dizer, ele percebe que está perdendo almas, então, logicamente, ele fica alvoroçado, tentando desviar do nosso caminho. Então, nós tivemos aqui, na primeira leitura, o livro do Gênesis, o capítulo 2, para quem depois quiser, em casa, dar uma conferida, é o relato bíblico, é a construção de um texto literário que conta uma história que quer dizer outra, quer dizer, não é que quer dizer outra, mas que frisa e sinaliza a compreensão de uma realidade. A árvore, a gente até faz a minha árvore genealógica, peraí, como é uma árvore? Quer dizer, a árvore é um conjunto, a árvore é uma fábrica, ela fabrica frutos, flores, oxigênio, é um complexo perfeito. Então, a árvore da sabedoria, o conjunto da sabedoria. E Deus coloca, então, simbolicamente, todas as árvores e fala, esta não deve ser, não deve ser, assim, cobiçada pelo homem, deve aproximar, não querê-la tomar poder dela, que é o conhecimento, então, tereis o conhecimento de Deus, e, claro, que é um teste, né, a obediência do homem, aquela árvore, então, é um teste, onde Deus colocou, para sondar, para testar o limite dos homens. Adão e Eva foram reprovados. Quantas vezes nós somos reprovados também, porque nós ultrapassamos os limites daquilo que não me pertence, e eu quero sempre, né, ser prepotente. Então, a prepotência, conhecer, adquirir aquele conhecimento dessa árvore, significa conhecer o segredo de Deus. E aí, então, né, agindo assim, posso me tornar até melhor ou maior do que Deus. Esse é o pecado, então, não é porque comer uma fruta, é porque, então, na desobediência, a prepotência criou raízes, criou asas e voou. Toda a lei é feita, né, Paulo fala assim, nós não podemos imputar a lei antes de Abraão impor, né, os descobridar, os que descobriram o Brasil. Então, quando chegaram aqui, não chegaram falando para os ídios. Vê, você vai para o inferno, porque você está desobedecendo. Que lei? Eu não tenho conhecimento da lei, né? Então, não pode imputar a eles uma responsabilidade que não sabiam. Então, não podia impor uma lei que ainda não tinha sido promulgada ainda. É nesse sentido que Paulo quer justificar. Por que que hoje eu tenho que viver a lei? Antigamente, não. A lei de Deus, né, o Pentateuco, o livro, né, Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Todos tinham, sim. Era um jeito de viver do homem próximo de Deus, que talvez não fosse tão necessário as leis. No decorrer da existência humana, vai necessitando, Deus vai acrescentando a formação da Bíblia lá. Livro do Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os números, o Deuteronômio. Daí vai acrescentando, então, a necessidade de profetas que vêm orientar. Necessidade de sagar reis que governem com o coração de Deus. E assim, então, vai formando a Sacrada Escritura. Na plenitude dos tempos, Jesus vem, né, então, o Novo Testamento, que não desfaz o primeiro, mas valoriza, vitaliza, então, a lei, a lei de Deus, a lei divina. A lei é feita para um bem, eu não gosto de lei. Como que você não gosta de leis? Porque nós temos um preconceito com as leis civis, que não se cumprem, que valem só para alguns, não para todos. Então, tá, aí a lei realmente perde a sua moral, perde a sua ética, perde o seu valor de ser. Sempre dou exemplo, o mais fácil de tudo. Se não é vermelho, tem que parar. Ah, mas eu estava de bicicleta, não importa, você tem que parar também. E parar de andar em contramão também, bicicleta andando em contramão. Tem lei também, para quem está sobre rodas e para quem é pedestre e está na calçada. Então, para que essas leis, para normalizar, para dar segurança. Quer dizer, sabendo que ultrapassando o sinal vermelho, eu vou causar algo terrível, talvez, ali na frente. Quer dizer, eu sei, posso até arriscar, mas eu sei que uma hora vai acontecer. Então, a lei foi feita para ser cumprida, por amor àqueles que vão atravessando a faixa, àqueles que vão cruzar naquele momento ali, até por aqueles meio desmiolados que querem pegar o rabinho do sinal e passar com tudo. Enfim, é um exemplo muito simples da lei. Então, a lei de Deus não era simplesmente para colocar peso, castigo sobre os ombros da humanidade. É o peso colocaram quando começaram a interpretar. De cada lei, então, se fazia outras ali, baseado naquela ali. Então, vem daí a escravidão que Jesus tanto critica. Então, a lei é para o bem, é para ser cumprida com alegria, com amor, não é com raiva. repito, hoje em dia, a gente vê a lei, esses daí que são donos da lei, ele faz a lei, ele aplica, ele promulga, ele fala que ela não vale para isso, só vale para aquilo. Então, esse tipo de lei realmente cria um aborrecimento e nós pegamos um dessabor pelas leis e acabamos, então, desobedientes como a humanidade está. Lei de trânsito, até pedestre tem lei, para tudo tem lei da família, dentro de casa a gente coloca algumas normas, não é? Então, quando você entrar, você faz a favor de, quer dizer, são pequenas leis, são pequenas normas, não é? Por que então? Por que que se faz isso? Por um capricho? Só para castigar? Não, por lá na frente existe o bem do resultado de tudo isso. Então, observando as leis de Deus, né? Nós não só seremos beneficiados pelo prazer do amor de ter feito alguma coisa boa, como contribuímos com a vida dos outros que estão ao nosso redor e como também nos aproximamos de Deus. Então, não tem por que a desobediência, né? O mundo cria deuses, ah, isso não precisa mais daquilo, isso daqui é outro, né? Que os homens falam, quer dizer, então, esse que você segue, esse Deus que você segue, que isso não é mais pecado, que não precisa mais disso, esse Deus é um ídolo que vai desaparecer da tua vida, vai desaparecer junto com a sua vida. Eu tenho que ver, então, a lei divina, a lei de Deus, com Jesus, aquele que vai permanecer, mesmo lá do outro lado, né? Se alguém quiser aprofundar, leia lá o texto lá de Lázaro, né? O rico e o pobre, o Lázaro, a gente vai entender, então, a felicidade, além dos nossos dias aqui, a conclusão de tudo isso, né? Então, Paulo, Na segunda leitura, ele, assim, falando do julgamento, falando da condenação, né? Um sentido, ou então, de, por amor, viver tudo isso. Bom, Adão desobedece, mas o homem nunca assume a sua culpa, não, é a mulher. A mulher, por sua ver, não, é a serpente, quer dizer, personificou o mal, né? Na serpente, no fruto, que fruto que era mesmo? Que a, que a cobra, tem igual para a Eva lá? Hã? Que fruto? Quem é abacaxi? Hã? Não entendi. Maçã? Olha o que vocês acharam na Bíblia, que está escrito que era maçã. Claro, né? Uma curiosidade, não está escrito que é uma maçã. Um fruto, tal, né? Saboroso, atraente, bom, associaram lá a maçã, que nem tinha na região lá. Provavelmente fosse romã, uma fruta mais atraente, assim, cheirosa até. Tá, mas não importa a questão do fruto. Então, o fruto, quer dizer, o atrativo, a isca que o mal colocou, atraindo a desobediência dos homens, né? Já falamos, tá, não vamos ficar patinando no mesmo lugar aqui. Então, essa prepotência do homem querer ser mais do que Deus, esse é o grande pecado que o mundo vive também. Essa prepotência, né? É potência, poder, pré, antes. Eu, então, me revisto querendo um poder maior do que eu tenho, do que eu sou, né? Ou do que eu imagino. Então, aí vem o mal, o terrível mal por causa disso. Ah, eu estava nu e por isso que eu me escondi. Como assim você estava nu? Agora que você descobriu, na verdade, o que? A máscara caiu. Tá? Então, quando Deus chegou, né? Frente a frente, e quando a gente apronta, a criançada quando apronta, lá e depois vê que o pai falou, mas como que ele ficou sabendo, meu Deus do céu, né? Como é que ele ficou sabendo? Quer dizer, a máscara caiu, então eu corri, vou fazer uma veste, né? Então, é uma narrativa que não tem fundamento para o ambiente que viviam, tá? Então, a máscara, essa é a interpretação mais compreensível. E depois Jesus, então, no Evangelho, vai para o deserto, o ermo, onde não tem nada. Para que, então, essa, para que o deserto? Já não basta o sofrimento da vida que a gente já tem, né? O sofrimento de agora, o sofrimento daquele tempo, sempre foi compatível, Condizente com o jeito de viver. O mesmo sofrimento que nós passamos hoje, a cruz, a mesma cruz daquele tempo lá. Mas, Jesus, ele, ele atravessa o rio Jordão, por que será o rio Jordão? Tá? Então, o povo liberto do Egito, caminha no deserto, atravessa o rio Jordão e toma posse da terra prometida. Agora, vivendo, né? Uma inversão de valores, Jesus quer perfazer, ou refazer, não é refazer, né? O exato, mas quer voltar àquele caminho do Antigo Testamento, refrescar a nossa memória, com tudo isso, né? E, claro, justificar, então, o deserto. Quer dizer, o deserto vai levar as pessoas, leva as pessoas quando nós jejuamos. Quer dizer, é algo que é próximo de mim. Não adianta alguém estar jejuando do meu lado, eu não vou sentir nada, não ser uma certa pena. Agora, quando eu jejuo, é eu. Então, é uma, é uma atitude, né? É um sacrifício, eu. É egoísticamente, somente, eu. Mas é para fazer regime, para economizar. E já também, já, não tem sentido o jejum, o deserto. Bom, Jesus, então, como disse, esse tempo completo, é um tempo, não é um tempo jogado. Então, vou dar um prazo para você. Não, esse tempo é específico, é bíblico, né? Voltando todas as referências do 40 dias, né? Não necessariamente agora, mas é esse tempo que tem, tudo tem fundamento. vou começar a quaresma agora. Tá bom, né? Mas tá atrasado, começou lá na, na quarta-feira de cinza. É, aí para no meio, aí volta de novo. Então, não são os 40 dias. Então, ele é completo, ele é compacto. E Jesus, então, sofre, quantas tentações? Dez? Cinco? Quatro? Três? O povo daqui não fala muito, né? Depois fala em casa, deve estar falando. Três, né? Três tentações. Mas que fácil, então? Peraí, a fome, uma tentação, né? Ou depois a, a altura lá, né? O vencer, a gravidade, né? Os homens fazem isso, sobem de avião, de, depois, o poder, né? Então, são três pecados até, aparentemente simples. Não, são três raízes, né? Raízes perniciosas, raízes más, de tudo, se você pegar o seu pecado, e fazer uma árvore genealógica do seu pecado, né? Não existe isso, né? Então, você vai chegar a uma conclusão, que você enquadra numa dessas três raízes. Então, o pão, ah, mas eu como pão, não ligo, eu não dia tenho, ele não tem, não é o pão em si, né? O pão, ele vai reverter, o pão, ele vai se somar, a todo tipo de, inconstância, ou descontrole que eu vivo. Então, essa instabilidade, nunca está contente com nada, e a geração, instalou-se uma geração, que ninguém contenta mais. pobre dos pais, né? Então, tudo que você pensa que fez o melhor, não era bem isso, tá? Mas tá bom, por uns dias vale, né? Depois, não existe contentar, né? A propaganda da casa de tinta, não sei, quantas cores de tinta, né? E não agrada, você vai lá e, não gostei dessa cor, aquela, então não tem, não dá para contentar, tantas marcas de carro, né? De produto, de aplicativo, de celular, nada chega a um ponto, onde o homem fala assim, não, estou completíssimo, estou, pronto, estou realizado, tudo era perfeito, nunca nós vamos chegar a isso. Primeiro, porque se instalou, essa, essa, essa inconstância em nós, essa insatisfação. Então, tiramos, do mundo, do mundo espiritual, e mergulhamos no mundo, só no mundo material. Então, a fome, né? Por que que eu vou toda hora na geladeira, olhar a geladeira? Puxa vida, já decorou o que está lá dentro, né? Mas não sei porquê. Então, essa, essa ansiedade, né? Que, que, que se instalou na, na humanidade. Então, é uma raiz que nós precisamos curar, cuidar dela. Onde está o meu pecado? Lá no topo da cadeia, onde está a raiz desses pecados? Né? Então, a, a gula, né? A gula não é só a comida. Aliás, o problema do mundo não é só, o problema do mundo hoje é a, não é a falta de peso, né? Mas o, toda vez que eu falo essa palavra, como eu não gosto dela, é obesidade, né? Hoje o mundo está obeso, o problema é a obesidade. O médico, a primeira coisa que ele vai perguntar, o que você está comendo? O que você está fazendo? Como é que eu vou mudar, mudança de atitude? Porque então, toda essa insatisfação, nós, ah, é uma balinha, é um chocolatinho, é uma coisinha, é outra, não, não como quase nada, tá, mas some depois, então tudo isso, né? O que vai, então é o resultado, aí vamos lá para a raiz, uma das raízes do pecado, é a, como disse, né? Vencer a gravidade, sobe lá no alto da torre, pule, né? E Jesus vai respondendo, né? O outro, a, 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 a sede pelo poder, todo mundo quer ter poder, ninguém quer ser mandado, todo mundo quer mandar, e isso depois, lá então, essa, nós não respeitamos as lideranças, as lideranças, quando, é, quando chegam a, a esse ponto, né? Se, se tornam-se, é prepotente demais, e acabam então desagradando também, então, percebam assim, né? São raízes dos pecados que nós vivemos no nosso dia a dia, que durante esses 40 dias, esse tempo quaresmal, não podemos deixar passar despercebidamente, ah, Jesus foi tentado, mas ele tinha uma resposta bonita, ah, então, que bonito quando Jesus, falou, o diabo, e aí, lembra também para nós, que, o diabo também usa a Bíblia embaixo do braço, sim, ele se apresenta bonito, enfeitado, é um lá, perfumado, cheiroso, né? Mas não está, mas não está ali, a intenção, o diabo também conhece a palavra de Deus, o diabo também conhece a Bíblia, e os diabos do mundo, usam dessa palavra, para enganar as pessoas, para se enriquecerem, para construir os seus impérios, né? Seus impérios materiais, justificando, né? Como o povo simples, tem aquela, aquela mania, mas eu, eu acreditei, porque ele estava com a imagem de uma senhora parecida, né? Ou ele, ele estava, tinha um terço lá na mão, estava com um terço na mão, né? O carro dele tinha um terço pendurado lá, quer dizer, então, esses são adereços, né? Que, impressionam as pessoas sempre de fé, mas o seu, o seu interior, o seu conteúdo é vazio, então, o diabo tenta Jesus usando, da palavra do Pai, Jesus diria assim, pera um pouco, eu vim de lá junto do Pai, como que eu não vou saber isso? Como que Jesus não responderia bem, a essas situações? Jesus não precisa disso, ele já é por excelência, nós é que precisamos de tudo isso, essas respostas que Jesus deu, ele não precisa dar, porque ele já é Deus, ele não veio para ser condenado ao inferno, o diabo não veio com o poder de lançá-lo ao inferno, né? como a gente vê essas representações doentias que acontecem no carnaval, que eu também não vejo na CNBB emitindo nota de nada, né? Usa, por que usar de Jesus para um carro alegórico? Por que usar, né? Essa, não vi, não sei, não quero nem saber, mas a pessoa manda esses vídeos, né? Ali, a irmã Dulce na frente de um carro, não, mas é uma intenção, não, não é uma intenção, a intenção de falar, você que é religioso, olha, prendo a sua atenção, né? Você que é católico e gosta do terço, eu tenho um terço aqui na mão, mas eu não vivo nada disso, isso não é, para mim não é nada, a não ser prender a sua atenção, e ludibriar, enganar, né? Então são, não importa lá, é um objeto de fé, se você gosta ou não, acredita ou não, né? Se a sua imagem que você tem em casa, você tem uma, não é uma adoração por ela, por ele, por ela, seja lá o que for, mas o que importa é o sentido que ela te leva a refletir. Uma vez um guarda-rosoviário falou assim, sobre essas cruzes na beira da pista, quando às vezes acontece com acidente, antigamente tinha, o costume de colocar aquelas cruzes lá, né? Então, aí vai roçar, aquele negócio atrapalha, ele constrói aquelas caperinhas, o rodovário falou assim, você sabe que isso daí é muito bom? É porque, se você está, assim, fazendo um comando perto de um, que tem uma cruz lá, né? ali na, então você vê que passou, a luz de freio acende, quer dizer, a pessoa sinaliza um local perigoso e pisa no freio, quer dizer, então aquilo sinaliza que pode acontecer alguma coisa ruim. nossos objetos, tanto litúrgico, como objeto de devoção, sinalizam também o perigo que nós estamos no mundo de matéria, precisamos dele, ele é bom, necessário, né? mas ele sinaliza que não somos só matéria, que não podemos viver e não devemos viver só dessa matéria. Então, claro que, eu poderia, tudo isso que eu disse agora, aqui prendendo a atenção de vocês, é um calor danado que está aqui, né? Ou você em casa, ter dito, fechando, numa única coisa, a igreja vos exorta a conversão, tá? Esses argumentos, é para nos convencermos de que, não estamos ainda, totalmente evangelizados, não somos totalmente catequizados, não somos totalmente convertidos ainda, estamos numa caminhada árdua, talvez já caminhemos bastante, mas ainda falta muito para tudo isso, que não é só os 40 dias que vai resolver esses nossos problemas, mas que serão, né? Sinalizadores também, mostrando a minha atitude, levando a coragem de olhar para o espelho, não na minha cara feia, mas olhar no espelho e falar, eu sou esse fracote aqui, esse desânimo, eu sou esse pecado, eu sou aquele outro lá, e assim, então, empreendemos, é uma empreitada de mudança na nossa vida, então, claro que finalizando tudo isso, é conversão, convergir, Paulo vai, faz uma conversão e volta por outro caminho, os magos vão até a gruta de Belém, voltam por outro caminho, a nossa conversão, mas é a mudança de faixa, ou ainda mais a mudança de rua, do que convergir, voltar totalmente diferente, essa é a proposta, que a igreja nos coloca, que esse tempo penitencial, também nos proporciona, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Música Música Música